Foi inaugurada hoje, agora há pouco, a Casa da Mulher Brasileira, no bairro Aeroporto, na zona norte de Teresina. A gestão da casa será integrada entre entes federativos e busca assegurar a efetividade dos serviços de proteção às mulheres. Quem esteve lá, quem ainda está lá, na realidade, acompanhou toda a solenidade, foi a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Quero saber como é que foi essa inauguração. Quem falou também, parece que até a primeira dama também participou ao vivo, mas de maneira virtual. Quais são as notícias, Natália? Olá, Beatriz. Exatamente, a segunda casa da mulher brasileira do país está entregue. Como você disse, muitas autoridades presentes, incluindo representantes do governo federal. Havia a expectativa da vinda do presidente Lula, o que não ocorreu, mas por videoconferência, a primeira dama, a Janja, deixou uma mensagem aos teresinenses. Falou em nome do presidente Lula, falou sobre o carinho também que tem pelos teresinenses e a importância dessa casa que agora se instala aqui na capital teresina. Vamos ouvir. Obrigado, Simone. Esse é um espaço de acolhimento, que a Casa da Mulher Brasileira é um espaço de acolhimento para todas as mulheres. E é isso que a gente quer que elas se sintam nesse dia, especialmente nesse dia que é o Dia Internacional da Mulher, que elas se sintam acolhidas. Então, gente, eu queria só deixar aqui para vocês mesmo o meu abraço. A gente não pode estar aí pessoalmente, mas a gente daqui, daqui de Brasília, do Planalto Central, manda o meu abraço, abraço do presidente Lula. Para todas as mulheres que estão aí hoje, eu tenho certeza que esse vai ser um equipamento muito importante e que vai contribuir muito para que a gente consiga que muitas mulheres sejam atentidas com os direitos. Cida Gonçalves, ministra da Mulher, comemorou a construção de 40 casas da mulher brasileira construídas em todo o país e parabenizou as mulheres seresinenses e, claro, a capital por sediar essa segunda entrega. Ela também falou, inclusive, da importância desses serviços que serão ofertados aqui. O coração está aqui apertado, queria estar aí nesse momento, inaugurando a segunda casa que é inaugurada, né, Janja, no governo do presidente Lula. Um compromisso que nós assumimos em 8 de março de 2023 de construir 40 novas casas da mulher brasileira nesse país. E Teresina é a segunda que nós estamos entregando em uma parceria constante com a prefeitura, com o governo do estado, com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. E eu quero dizer que, efetivamente, a casa apresenta resultados. São mais de 9 serviços e são 8 casas da mulher brasileira, né. Do ano de 2023 atenderam mais de 200 mil mulheres no país. Isso é um resultado que garante que as mulheres confiam nesse serviço, acreditam nesse trabalho e que Teresina vai ganhar um grande instrumento para enfrentar a violência, prevenir a violência e evitar o feminicídio. O ministro do desenvolvimento social, que inclusive discursa nesse momento, falou sobre representatividade feminina na política. Em meio a repercussão e debate sobre a definição do pré-candidato aí da federação PT, PV e PC do P, o ministro foi republicano ao responder a respeito da situação da Tereza Brito, que se coloca como pré-candidata na disputa aqui na capital Terezina. Sobre a organização partidária, realmente a direção dos partidos que vão cuidar. Eu, pessoalmente, sou defensor já há muito tempo que a gente tem e o que outros países fizeram, que é uma quantidade de vagas já acertada, onde ali concorrem exclusivamente as mulheres. Eu acho que é esse caminho que tem dado resultado em vários países do mundo e acredito que a presença das mulheres no parlamento, a presença dela nesses espaços é que vai também garantir a ocupação em outros que são escolhidos exatamente pelos líderes que chegam ao parlamento, ao executivo e ao judiciário. Bom, é isso, Beatriz, a Casa da Mulher Brasileira de Terezina já passa a funcionar em sua totalidade, inclusive hoje já começou o atendimento. Quando a nossa equipe chegou, havia uma mulher que estava com o botão do pânico, acionando, informando de que o ex-companheiro que possui uma medida, no qual ela possui uma medida protetiva contra ele, estava por perto. Essa mulher foi amparada aqui pela Guarda da Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal. Foram feitos os atendimentos de forma rápida, já mostrando a eficácia dos serviços aqui na Casa da Mulher Brasileira. Volto com você no estúdio, Beatriz. Obrigada pelas informações, Natália.